Olá pessoal, quer aprender a fazer um sorvete delicioso para aquela sobremesa do final de semana? Ou para vender e ter uma rendinha extra? Então venha comigo, vamos para o vídeo! É isso aí pessoal, para o nosso sorvete nós vamos utilizar 1 litro de leite, 1 xícara e meia de açúcar, o sabor, a liga neutra, o leite em bote de sua preferência, o sabor é 1 colher de sopa, a liga neutra 1 colher também, o emustabe, reserva, é 1 colher, na próxima etapa, vou colocar tudo para bater. E vai bater por 3 minutos, 3 minutinhos. É isso aí pessoal, a gente vai colocar no congelador para ele dar uma firmada, para na próxima etapa, a gente colocar o emustabe, aí a próxima etapa vai ser com o leite condensado, sabor leite condensado, o processo é o mesmo. Bom pessoal, agora que eu tirei do congelador, você pode deixar de 3 a 5 horas, vai depender do seu congelador, você vai acertando o ponto, não deixe ele ficar muito duro, porque senão fica pesado para bater. Aqui eu vou acrescentar 1 colher de emustabe, e vou bater por 5 minutinhos, bata de forma homogênea. Vou colocar nas vasilhas e mostro para vocês como ficou o resultado final. Outra dica que eu quero dar para vocês, é que se você não acertar de primeira, não desista. Você vai pegando um ponto com o tempo, nós também fizemos assim, às vezes a gente erra uma medida, ele divide, mas com o tempo você vai ver que você vai ficar bem prato. Aí eu estou fazendo desse jeito aqui, porque vou congelar essa primeira parte, para depois colocar o outro sabor, para fazer dois sabores. Bom pessoal, esse é o resultado do nosso sorvete, com 2 litros de leite nós fizemos dois sabores, um litro para o morango e outro para o leite condensado. 14 potes de 250 ml e 2 potes de 2 litros. Aí você pode fazer, dá até para você vender. Só escreve em cima assim, o nome do sabor. É isso aí pessoal, valeu. Obrigado por ter assistido até o final. Se inscreva, curte, compartilhe. Obrigado. 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 O que é isso?